Internautas, a exposição 90 anos do maior clássico continua aqui na Prefeitura Municipal de São José, focando em Figueirense e Havaí, disputa desde 1924 até 2014, fechando os 90 anos. Então, em 2015, já estamos com 91 anos de rivalidade. Fica aqui mais alguns dias, tem Figueirense já solicitando, Havaí Futebol Clube, Ressacada e Scarpelli, colégios, como o Colégio Santa Catarina, no centro da capital dos catarinenses, e outros locais que a exposição estará percorrendo a nossa região. A ideia é que muita gente veja, entenda, conheça, tenha entretenimento com a história do futebol de Santa Catarina. E vários torcedores estão adorando. Inclusive, temos novos depoimentos. O morador do governador Celso Ramos, Eu sou torcedor do Figueirense, acompanho futebol, jogo futebol amador, e gostei muito de ver a exposição aqui na Prefeitura, o local onde está sendo exposto, para todo mundo poder participar. Material de primeira categoria, muito bom. Pessoas que a gente mal ouvia falar, que estão retratando a sua história aqui. Já tinha ouvido falar do Pinga, mas não sabia que ele era Gandula, que foi Gandula, que foi um jogador que nunca foi expulso, um exemplo para os jogadores de hoje. Como sou torcedor do Figueirense, às vezes a maioria das coisas que eu sei é sobre o Figueirense. Mas, excepcional. 90 anos de clássico, está fazendo 91 agora, mas os 90 anos de clássico, muito bem retratado. Dá até os parabéns ao Polidoro, pela excelentíssima iniciativa dele. Foi muito bom. A grande vantagem de a gente ficar sabendo é ver como era antigamente, os dias que estão sendo hoje, as diferenças, poder comparar, muito bom. O pessoal quiser poder assistir à exposição, excelente. Primeira categoria. Torço para o meu time do coração, o Havaí. Tive a honra de estar presente aqui na exposição de 90 anos de história dos clássicos com o Polidoro Júnior, onde pude observar a história do grande clássico catarinense desde o início até os tempos atuais, com fotos e recordações de alguns lances históricos. Queria parabenizar toda a equipe do Polidoro Júnior, o próprio Polidoro Júnior. E a torcida havaiana e a torcida alvinegra merecem esse tipo de trabalho aqui na nossa região. Um grande abraço para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.